para conversar com a gente e contar um pouco dessa experiência e como é ser uma mãe trabalhando em circo. Vem comigo, você vai acompanhar esse momento maravilhoso da vida dessa jovem mãe que mora nesse circo e trabalha também. Bem, nós estamos aqui com a Paloma, Paloma é uma artista cifense, mas também é mãe, né Paloma? Mãe de primeira viagem? Uma mãe de primeira viagem, super coruja. Uma mãe cifense, fazer esse trabalho que é lindo, que todo mundo é apaixonado pelo picadeiro, mas também ser mãe. É, eu amo o circo, sou apaixonada, sempre quis fazer parte da minha família, uma família tradicional, desde pequenininha eu convivo com a arte e agora sendo mãe, né, eu fiquei assim naquela expectativa de voltar depois de ter o bebê. Treinei bastante, assim que o meu médico me liberou e pude voltar aqui em Teresina, então assim, muito feliz. Você vem de uma geração de família cifense, não é isso? Como é que é a criação? Como é que você vai criar a sua princesa? Bom, eu vou dar as duas opções pra ela, a gente no circo todo mundo estuda, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo circo, então eu sempre, desde pequenininha, treinei, mas muito brincando, assim, eu via minha mãe, minha tia, e eu queria fazer parte desse mundo também, mas todo mundo estuda também. Você é espanhola, né? Espanhola, mas com a família também brasileira, e a sua filha nasceu no Brasil, né, o pai é argentino, é uma salada mundial, né? É uma mistura de cultura, né, mas isso é muito bom, porque a gente ama viajar, conhecer coisas novas, e cada um nasceu num lugar diferente, né? A Isis aqui é brasileira, e muito feliz. O Celso é palhaço, é artista de frente, mas também é o marido da Paloma, e o pai dessa princesa. Como é que você vê a mãe Sissense? A mãe Sissense, eu vejo uma batalhadora, uma guerreira, que enfrenta todas as dificuldades de uma maneira tão simples, e eu tenho um exemplo aqui da minha esposa, né, minha filhinha com quatro anos de idade, meses, e vendo já a mamãe trabalhar, e eu até falei com ela, vai ser o espelho, né? A mãe vai ser o espelho, futuramente vai trabalhar as duas juntas no picadeiro. É isso que você espera? Com certeza, a gente vai ser criada pra isso, esse é o nosso mundo. Você vem de uma tradição Sissense, né? Você tá na sexta geração? Exatamente, sexta geração da família Sissense, de palhaços, da família Estevanovich. Estamos aí com a sétima geração da família Estevanovich, futuro artista, se Deus quiser. Se a sua filha não quiser ser artista Sissense, quiser fazer outra coisa, ter uma vida normal, entre aspas, viver em uma cidade, construir uma família, você vai dizer o que pra ela? Vai dizer, o que você vai dizer pra ela? Ah, eu vou dar todo o apoio, é claro, né? Eu vou apoiar no que ela decidir, mas é claro que a gente tem aquela pontinha de querer que seja artista, né? De querer treinar ela também, que ela faça parte. A gente vai tentar, mas se ela não quiser, é claro que eu vou apoiar ela no que ela decidir. Formou uma família muito bonita, uma mãe maravilhosa, dedicadíssima e amorosíssima, não é isso, Celso? E isso a gente tá aqui pra simbolizar, por conta do Dia das Mães, pra mostrar que mãe é mãe em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Mãe é mãe, né? Que nem você falou, mãe é uma dádiva de Deus e tem o maior respeito. E agora, tendo a nossa filha, a gente dá mais valor às nossas mães, né? Então, queria desejar a todos um feliz Dia das Mães, que valorizem essa mãe, porque ela é única e guerreira, são todas lindas e moram no nosso coração. E qual seria a mensagem que você deixaria para todas as mães no Dia das Mães? Ai, eu diria que não se cobrem tanto. Eu acho que a gente é perfeita, e as mães são perfeitas do jeito que são. A gente acaba se cobrando muito em querer fazer tudo de uma vez. E do nosso jeitinho a gente consegue, e que a gente é perfeita pra eles. Mesmo não fazendo o que a gente acha que sempre pode fazer melhor, né? Mas a gente consegue. E mãe pode ser mãe em qualquer lugar, em qualquer profissão, não é isso, Paula? Exatamente, em qualquer lugar, em qualquer profissão, e sendo muito feliz. Porque ser mãe é o maior presente da minha vida, é maravilhoso. Eu amo a minha filha e amo o meu trabalho, e eu consegui fazer os dois. Ai, que belas imagens, né? Dessa mãe linda, mandar um beijo pra aqueles que fazem esse circo maravilhoso que tá aqui. Como é bacana, né? A gente já pode chamar os depoimentos. Olha, a gente vai mostrar agora aqui pra vocês. Tivemos uma ação, colchão único, tivemos no shopping. E aí algumas pessoas vão dar a declaração para suas...